Te livrar do céu, do céu, do sol sempre a brilhar E você não tem o que eu estou a brilhar Só que você, o meu pensamento E a sua presença, todo o meu momento Quero que você, me acessar, desses� Governores Não tem o que eu posso ter completo Que eu posso ter videiteiro Viva a minha vida, vou a minha vida Viva a minha vida pra te voltar Vai ficou alto Viva a minha vida Amém. 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 Amém.